Música Tadam! Bárbara do O! Olá Bárbara! Alô! Olha, não consigo, penso que é inverno. Inverno está certa, não é? Também não penso. Não, é inverno. Chuva talvez? Chuva, exatamente. Muito bem, Maria acertou. Então, olha, eu já uma vez trouxe galochas, mas agora já trago outro tipo de galochas, que é galochas de viagem. De viagem? Já tinhas ouvido falar, não? Não. Então são umas galochas, neste caso são da Hunter, que dá para dobrares e pôres dentro da malinha, que não ocupa espaço, e ainda podes levar outras postas. Porque normalmente os sapatos de inverno são muito pesados, ocupam espaço. E ocupam muito espaço. E nós quando temos de ir em low cost, não convém levarmos muita mala. Deixa-me lá porrada. E então, são leves, são uma borracha mesmo mole. Então dá imenso jeito que fomos para um sítio com chuva. Pois, porque eu já viajei, já viajei com as minhas e realmente tu tens que as levar nos pés. Tens que as levar nos pés e depois também queres levar outros, porque pode não estar a chover e está a frio e então só vais levar um par de sapatos porque não dá. Pois. Dá jeito esta. E pronto, estas são vermelhas, também há em verde, amarelo, acho eu. E a opção normal, que são estas, que são assim para as minhas que gostam de coisas mais arrojadas, com cor, mais psicodélicas. Elas são assim um metálico mais pó rosa, se me entendem, um bocado azul, qualquer coisa. Mas para dar assim um toque, um toque ao vosso look de inverno, para não ficarem sempre escuras, porque aqui está, eu vou trazer um look escuro que é para compensar com a cor dos sapatos. Portanto, o sapatinho é mais arrojado e depois temos que ser mais sóbria. Mais sóbria. Como é para a chuva, trago aqui um encebado. Que clássico. Clássico, é mesmo um clássico, eu tinha uma coisa destas e adorava. E se faz-me voltar atrás do teu, em que andávamos no Liceu, Bárbara do Ó, juntas e tínhamos encebados verdes. Exatamente, e os encebados voltaram para ficar e neste caso trago assim com um pelo, também, que giro. Quentinho, sim. Eu gosto da camisola que tu trouxeste. Gostas da camisola, isso saiu. Gosto, isso saiu. Olha, uma camisola de lã entrançada, mas neste caso é com três quartos. Três quartos. Para não ser camisola, tapar o corpo inteiro que nós temos. Eu gosto das mangas de três quartos. Exatamente, fica, nós também estamos sempre na rua, mas também estamos dentro de casa, então fica assim... Dá para os dois, não é? Exato. E as calças são muitas giras. As calças. Este inverno está aqui na moda, as calças de pele e encebadas, assim uma coisa, então este nem é pele nem é ganga, é assim o meio termo, que dá para fugir um bocadinho à... Napa. Napa. Não é napa, é calça encebada. É calça encebada. A dar com o casaco. Exatamente. A dar com o casaco. São bem giras. E que dá assim um ar mais para a chuva e também reforçam mais. Mas estão mais na moda, não estão? Estão, estão, estão. Estão, estão. Quase a imitar cabedal. Quase a imitar cabedal. Estão leggings a imitar cabedal de Napa, lá está. Há assim um... Muito bem. Um mais dark que este ano. E trouxeste uma carteira bem... Uma carteira agora mais clarinha que é para contrastar com o escuro. Parece um porta-moedas gigante. É. É assim de menina. É bem fofinha. Tem os apliques, não é? É gira. Tem aqui os apliques prateados. Uhum. Aqui a abertura. Pois é, é tipo porta-moedas. É gira, é muito gira. Muito gira. Pepe jeans, não é? Exatamente. Então bora lá fazer a troca. Dá a volta. Aí no rapaz. No rapaz. Trago aqui umas butifarras que isto para nós são... Ué, isto tem um ar superfíssimo. Eu ao pé de uma sapata. Deixa lá ver isso. Estas são botas de combate quase. Mas são leves. Mas são levezinhas. Eu acho que elas são super pesadas. Estas são da Meryl e tem aqui os atacadores assim meio verde alface. São giros. Muito lindas. Também dá para trocar ainda de atacadores. Não é preciso usar atacadores verde alface sempre. Pois, exato. Mas são de pele. Uma pele muito boa. São ultra confortáveis. Em cima tem um bocadinho de fazenda. E a sola é borracha. Não cheira à filé. Eu sei que não cheira, mas... Não é fetiches! Pare com isso. Estava a ver se cheirava à pele. Eu gosto de cheirar coisas. Está bem, vá. Pronto. Andamos para a filé. Vamos andar. Mais. Depois. Eu não sei se já tinha trazido coletes. Acho que não. Acho que não. Isso faz-me lembrar aqueles Duffy. Cheios de penas. Duffy. Que o Júnior adora. Que o Júnior gosta tanto. O Júnior gosta. Não gostas? Gosto muito. Ele está a dizer a gozar, mas ele tem um igual. Não, mas olha, coletes. Para não andarem sempre de casacões, às vezes também vais só à rua dar um voltinho e não está assim aquela chuva torrencial também. E às vezes esses casacos são muito, muito quentes. São muito quentes e são grandes, não é? Depois tens de andar com ele na mão e assim, olha. Parecem sempre os bonequinhos da Michelin, não é? Todos assim muito gordinhos. Vocês se mexerem. Muito lindos. Gosto da camisa. E pronto, este é uma opção. E depois, uma camisa de ganga, como eu já disse, dá sempre jeito de ter uma camisa no armário, seja verão, seja inverno, seja outono, qualquer coisa. Uma camisa de ganga. Desta me está um bocadinho grande. Apesar dessa fazer de vestido. Esta faz de vestido. Faço de vestido. Veja, já estás a pensar na moda. Essa calcinha tiraste do armário do Júnior. Tirei. É tal e qual a cara dele. É tal e qual. Ele tem umas iguais. Umas acima é para a mostarda. Não é aquele bege típico, é um bege mais arrojado, para puxar para o amarelo. Uma coisa mais sol queimado. Exatamente. Gosto. Gostas. Essas cores vão andar por aí? Vão andar. É o que eu já disse. No inverno não é preciso usar sempre escuro. Nem verde escuro, apesar do verde também estar em grande. Não digas mal do meu verdinho. Não digo não. Estão lindos. Mas os claros também, apetece-nos sempre usar claros também para... Contrastar e dar assim... Aumentar a nossa alegria do inverno e do Natal. Uma luz. Ok. Olha Bárbara, disseste-me que tinhas qualquer coisa para dizer. Tenho qualquer coisa para vos dizer. Dizias que eu não me esqueço. Quem já andou a passear pelo meu Facebook e pelo meu blog já sabe do que estou a falar. Então. Amanhã vou estar na loja da Dzenes do Recio entre as quatro e as oito. O Júnior está calado. Por favor. Deixa-me discursar. Vais estar na Dzenes a fazer o quê? Vou estar. Então é assim, vai ver lá um fotocall que é para as pessoas que lá vão tirarem uma fotografia para ilustrar um postal de Natal personalizado. Portanto, as pessoas vão aparecer num postal de Natal. E eu vou lá estar a dar-vos assim umas dicas e conselhos do que usarem para... Tu vais estar a fazer um styling da coisa. Exatamente. É mesmo isso. Vou estar a fazer o styling para as pessoas aparecerem nas fotografias. Em qual Dzenes? Repete lá. A Dzenes do Recio. Dzenes do Recio. Minhas amigas, se forem laurear a pevida até ao Recio, passem pela Dzenes. Está lá a nossa Bárbara do O. Tirem uma fotografia com ela. Exatamente. No nosso Facebook. Façam postalinhos de Natal e vistam o que ela mandar porque ela sabe do que fala. Minha amiga, queres partilhar outra vez? Exatamente. O teu blog, a tua página, essas coisas todas? Então olha, o meu blog é barbara.blogspot.com. O meu email, se tiverem alguma dúvida, é modabarbara.cc.gmail.com. E a minha página do Facebook é barbara do O. Stylish. Pronto. Deixem um like. Bárbara, até para a semana. E boa sorte da manhã. Até para a semana. Beijinhos. Tchau, tchau.